Música Boa noite amigos, hoje nós vamos falar da cultura do Recife, nós recebemos com muito prazer Ricardo Melo, que é o secretário de cultura do Recife, aliás o que tem mais é Ricardo Melo no Recife, tem uns 10 né? Temos muitos, somos muitos Mas você botou os dois L's para poder, imitou o Fernando Collor Ajuda, ninguém me pedir estágio na CEP, nem falar sobre o SESC É, aí imitou o Fernando Collor, que foi o primeiro a botar dois L's e aí a coisa Realmente você, nesse período, já pode apresentar um relatório de muitas realizações, né? Mas qual foi aquela que lhe deu mais prazer? João, eu acho que quando a gente começou a nossa gestão, um período muito difícil, né? Que a gente viveu pra todo mundo e a pandemia afetou a cultura de uma forma muito impactante, né? A gente não pode viver a cultura sem estar no encontro, sem estar na rua, sem estar na presença das pessoas Precisamos fazer isso naquele período, nem carnaval a gente pôde ter E a gente conquistou, logo no início da gestão, um título internacional pra cultura do Recife Que foi o de cidade criativa, reconhecido pela Unesco como cidade da música A gente pleiteou isso com poucos meses de trabalho Apresentamos o inventário, dialogando com a sociedade, com o segmento cultural E eu acho que aquilo abriu portas, né? Pra Recife afirmar, evidentemente, que todo mundo acreditava ser o Recife uma cidade criativa Mas a chancela da gestão, né? É apresentar isso e conquistar esse título E reconhecer a cultura como um elemento importante pra cidade Como um elemento transversal, como um elemento de identidade do Recife Abriu as portas pra gente encarar outros desafios E, por exemplo, a gente passou a ter também, por força de lei, os patrimônios vivos do Recife Que são hoje eleitos pelo Conselho A gente voltou a realizar eleições do Conselho depois de 10 anos E temos um Conselho já encerrando o seu primeiro mandato nessa nova gestão Enfim, a gente teve algumas ações que foram marcantes Porque elas ficam como legado O importante na cultura, em qualquer política pública É a gente fazer algo que se institucionalize Que fique pro futuro Que não seja algo que um gestor decide E amanhã outro decide diferente E a cidade, ou o Estado, ou o país não ganha com aquilo Política pública é pra garantir direito E a ação da gente se volta muito pra isso Pra institucionalizar as ações Como, por exemplo, já dá vontade de falar agora A volta dos festivais, né? Retomar os nossos festivais culturais No segundo semestre do ano passado Festival de literatura Festival de dança Festival de teatro Que estava suspenso E a gente fez um festival de música E vai retomar agora Com essa iniciativa depois do título de Cidade da Música E uma mostra de circo E o festival do Frevo? A gente discutiu, inclusive, esse assunto Com o maestro Nenel, liberalquino Que fazia isso A gente está, inclusive, pensando em um formato Que envolva a Rádio Frei Caneca Músicas carnavalescas Fui provocado essa semana sobre esse assunto E a gente tem isso na pauta As pautas são muitas, né? A gente olha de fora às vezes e pensa Eita, passou o carnaval Vem o aniversário Depois vem o São João Depois vem o Natal Moleza nada, moleza nada E o interessante é que durante esse período Nessa sazonalidade dos ciclos A gente tem muita coisa para fazer A gente tem isso que eu falei dos festivais Tem um trabalho forte com o próprio conselho Fizemos uma conferência de cultura Vamos preparar um plano municipal de cultura Para 10 anos Ou seja, mais um legado para a cidade Tem o Circuito da Poesia Que vai ser ampliado agora Enfim, a gente tem muitas ações De intercâmbio com outras cidades Recebemos agora há pouco A visita de uma comitiva de Nantes Que é a nossa cidade irmã A gente tem projetos em parceria De revitalização do pátio de São Pedro Enfim, não falta pauta Não falta assunto É um desafio permanente Agora é muito bom Porque a gente faz ouvindo E quando a gente vê as coisas acontecendo Dá uma alegria muito grande Porque de fato o Recife é uma cidade cultural Ricardo, o Recife fez este ano O maior carnaval da história Qual foi o segredo? Eu acho que a gente teve uma experiência No ano anterior De um carnaval que foi bem realizado Organizado Eu acho que a integração Da prefeitura como um todo E essa liderança do prefeito João Campos Que é alguém que sempre nos desafia a dizer Tem que ser maior Tem que ser melhor Tem que ser diferente A gente se propõe a isso A gente aceita esse desafio que ele lança Inclusive a gente brincou, João Que o carnaval já começava o maior Porque a antecipação da abertura fez isso O carnaval começou oficialmente Na quinta-feira Eu diria que houve uma pré-abertura oficial Que foi a subida do galo na ponte Que já aconteceu na quarta-feira Então a gente teve um carnaval Que foi de quarta a quarta Com atividades espalhadas Ele quer aumentar o do próximo ano Ele já pretende aumentar E já se fala no feriado Que vem depois Toda vez que termina Ele quer fazer uma avaliação Olhar cada ponto A gente voltou com uma força muito grande No pátio de São Pedro Como eu disse A gente voltou com o pátio de Santa Cruz A gente teve 49 polos de carnaval Espalhados pela cidade Um marco zero sempre lotado Repleto de pessoas Naquele polo que é uma referência para cá 98% de atrações locais Atendendo a um desejo que é nosso De gestão e que também é da população E dos turistas Que vem conhecer ou reencontrar nossos artistas E recebendo convidados Que quem é que não gosta De vir para o Carnaval do Recife Cantar, subir num palco Se encontrar com a nossa cultura popular Foram mais de 1.700 apresentações De cultura popular Incluindo a Orquestra de Freire Daí você tira a força dessa nossa cultura Que está no chão Que está nos palcos Nas ruas Nos polos E que a gente tem já o hábito de encontrar E quer reencontrar sempre Uma coisa que é preciso dizer É que para fazer um evento daquele porte Você tem que estar em permanente atuação Começou errado Na quinta-feira O show foi às 3 horas da manhã Se fazer um show às 3 horas da manhã A pessoa trabalhar no outro dia Mas depois daquele erro Vocês se reuniram E resolveram o horário É isso O que é que o show só foi às 3 horas da manhã? A gente tem o COP Que é uma central Que acompanha esse monitoramento E a Secretaria e a Fundação Estão permanentemente Eu diria que a gente trabalha online Desde os meses antes do Carnaval Com as licitações Tudo que é trâmite administrativo Preparação de grade Contratação de artistas São 3 mil apresentações Não é algo simples É muito complexo E ali Qualquer pequeno atraso Se um artista Chega um pouco depois Se há um problema Num equipamento Por exemplo Como aconteceu Antes do show Aquilo acaba virando um atraso Que pode acumular Na subida no palco A gente tem tudo calculado O cronometrado Quanto tempo demora Para mudar Do palco de fulano Para o de beltrano E tal Tudo isso é pensado E naquele momento A gente acabou vivendo isso aí É muito ruim Porque a gente tem Inclusive acordos Com as forças de segurança Para garantir Que o fulhão A fulhão Volte para casa Com tranquilidade Então isso envolve Também muita gente Como o prefeito anunciou Foram 8 mil pessoas Só da prefeitura Envolvidas com o carnaval A gente pensa Ah, o carnaval é cultura É turismo É saúde É mobilidade É segurança cidadão Ou seja Muitas secretarias É a prefeitura Praticamente toda envolvida E teve também Uma cantora Que não deixaram ela cantar Aí botaram no outro dia Mas isso faz Ali tem a ver Com o horário acordado Para que não houvesse Um problema Posterior Com a polícia Por exemplo Que tem um acordo Fechado com relação ao horário E aí se encontrou Uma forma De não impedir Que aquele show acontecesse Ou seja O nosso compromisso É cumprir fielmente Aquilo que a gente propõe O máximo que a gente quer Que aconteça É uma surpresa positiva Aparece um Carlinhos Brau Que vem cantar No ano passado A gente anunciou Caetano Depois de ter anunciado Uma grade Veio com uma grande surpresa O que a gente quer Trazer Surpresa agradável Nenhuma surpresa desagradável E imprevista Agora Imprevisto Tem que ser avaliado E corrigido Agora Acabou o Carnaval Vem o aniversário do Recife 12 de março Diz que João Campos Ele chama para a reunião Todo dia Para cuidar desse aniversário É O prefeito Não precisa nem chamar Para a reunião Porque a gente já sabe Que é como se a gente Estivesse em estado Permanente de reunião E de preparação Para as próximas atividades Então O aniversário Já entrou nesse calendário Da gente Imediatamente após o Carnaval A gente teve uma reunião É bom que se diga Em que a gente avaliou O Carnaval E começou a planejar O aniversário Conversamos com Antônio Coelho Nosso parceiro Secretário de Turismo Que também está com ações Voltadas para esse dia A gente tem uma série De atividades e entregas Previstas Pelo gabinete do prefeito Que vai se somar a isso Então o prefeito Vai dar presentes À cidade E da parte da cultura A gente vai botar ali A gente quer botar A banda com o Nenel Lá no Lindu A gente quer botar Atividade circense Para as crianças E o boi vai voar O boi vai voar Nesse período Do mês de março Aí também está sendo Agendado pelo turismo Enfim A Rio Branco Virou uma grande referência Que você viu E já comentou Desde que a gente Começou a colocar Os ciclos ali O São João Foi um sucesso absoluto Que a gente chamou De ciclo junino Porque foi de Santo Antônio Até São Pedro Depois veio o ciclo natalino Com aquela vila Que estava ali presente A Casa do Natal Enfim Uma atividade Que foi abraçada Pelo Recifense A sensação que a gente tem João É quando a gente aumenta Um dia de carnaval Quando a gente inventa Um novo polo A população do Recife Diz Eu quero Conto comigo Que eu vou estar lá E lotava a Rio Branco Como sempre Então a gente vai ter Ocupação na Rio Branco Também Agora no período do aniversário Enfim Recife é uma cidade Que tem muita festa Que tem muita cultura E aí é bom que se diga Se você me permite A gente fez mais um edital Do Sistema de Incentivo à Cultura Estamos com inscrições abertas Para que as pessoas Apresentem projetos No ano passado Aprovamos cerca de 200 projetos Ou seja O prefeito chegou E validou Nesse novo edital 13 milhões e meio Só para projetos De cultura Então a gente certamente Vai movimentar Ao longo do ano Essa agenda cultural Que já é tão intensa Teve uma novidade No carnaval E eu queria saber Qual foi o resultado Foi feito um polo Ali Onde era Ramiro Costa Ali no centro da cidade No Pato Santa Cruz Não No centro da cidade No primeiro de março Com a Martim Junho Sim Como foi esse polo A gente já tinha tido Essa iniciativa Chama Novo Cais Ali na descida da ponte Ele fica num espaço Que a gente quer valorizar sempre Que é o bairro de São José O bairro de Santo Antônio E é um detalhe importante Que você lembrou A gente também modificou O local de desfile De agremiações Com que intenção? Criar uma nova centralidade Então Quando a gente coloca o desfile Na Dantas Barreto E o ano passado foi no 13 de maio Reclamaram demais Reclamaram Não foi uma experiência Muito bem sucedida Aconteceu Foi algo que não teve Um impedimento Mas não foi avaliado Da forma mais positiva possível A gente disse Temos que ouvir Fomos fazer uma visita técnica Com as agremiações A Liga que representa Federação de Bois Consórcio Grande Recife CTTU Fizemos uma visita ao local Identificamos aquela parte Da Dantas Barreto Que permite Não ter problema Com desfile de galo Nada disso Eu fui até lá No dia do desfile Num dos dias do desfile De lá a gente vê O galo na ponte Um público que pode vir Para cá assistir ao desfile Atrás tem o QG do Frevo Na Praça da Independência Tem esse polo Que você citou Do novo cais Ali no pé da ponte Tem o pátio de São Pedro E o pátio do Terço Ou seja A gente criou Uma nova centralidade Muito dedicada A cultura popular Que permite Que as pessoas Saiam de um ponto Para outro Conhecendo e encontrando isso Que tanta gente vem ver aqui Que é a nossa cultura Que está ali no chão Mostrando sua diversidade São 11 modalidades Só nesse desfile Depois do intervalo Nós vamos continuar Conversando com Ricardo Mello Secretário de Cultura Nós vamos continuar Conversando com o secretário De Cultura Da cidade do Recife Ricardo Mello Ricardo, como é que estão Os teatros? A gente tem um carinho Muito grande Um cuidado muito grande Com essas casas De espetáculos Que a gente tem São muitos equipamentos Que a Fundação de Cultura Tem que tomar conta deles No início da gestão O prefeito João Campos Reabriu a Casa do Carnaval E ali a gente lançou Um programa Que a gente chamou De Move Cultura Movimento de valorização Dos espaços culturais Então a gente reabriu Além da Casa do Carnaval O Memorial Chico Sainz A Casa dos Conselhos O Memorial Luiz Gonzaga O Museu de Arte Popular A gente requalificou A Escola de Frevo Fez uma intervenção recente No Teatro Hermilo Barba Filho Vai fazer uma intervenção No Teatro Apolo O parque foi revitalizado E reaberto E é cuidado Com muito carinho Barreto Júnior Barreto Júnior Precisa de intervenção Está no nosso cronograma A gente fez um levantamento Minucioso Das demandas O Barreto Júnior Tem uma dificuldade estrutural Com relação A drenagem daquela área Então não é só cuidar Do interno Do interior do teatro Mas pensar também Naquela questão De infiltração de água Quando chove e tal Alguns tem uma situação Um pouco mais complexa E a gente está procurando Parcerias Por exemplo Com o governo federal A gente lançou A Lei Paulo Gustavo Já pagou Todos os projetos aprovados E dentro da Lei Paulo Gustavo Está prevendo a volta Do cinema regular No Teatro do Parque Então o Cine Teatro do Parque Voltará a ter cinema Semanalmente Como tem música Dança, teatro E outras linguagens E o Santo Isabel Que é o grande patrimônio Santo Isabel É o nosso teatro monumento Sede da nossa orquestra sinfônica Que vai retomar Está com o elenco completo Que passou um tempo Que só tinha metade dos músicos A gente voltou Fez essa recomposição A partir de um chamamento público Uma contratação temporária Que vai ser renovada Vamos fazer concurso Para a banda E para a orquestra E eles têm Concertos regulares Você deve ter observado Tem contato com os nossos maestros Lanfranco Zé Renato Eles têm Quatro concertos por mês Abertos ao público Como foram nossos festivais Todos gratuitos Sem cobrança de ingresso Para que o público Possa frequentar As nossas casas Nossos espaços culturais E a orquestra retoma agora Depois do recesso Já com a perspectiva De convidados A gente teve reuniões Maravilhosas Com representantes Da Argentina Da China Do Japão Da Espanha Da França Todo mundo É a ONU Representante Da Associação Do Japão O Daniel Estava presente também Chamamos a universidade A gente precisa Juntar os esforços Porque quando cada um Entra com um pouquinho Da sua energia Da sua possibilidade A gente consegue fazer Muito mais Eu considero que A política de cultura No Recife É um reflexo disso Ricardo Recentemente O prefeito João Campos Assinou um decreto Considerando o Recife Cidade irmã de Veneza Vai usar isso? Vamos sim A gente pensa A internacionalização Como uma perspectiva De intercâmbio Que a cidade Só tem a ganhar O exemplo disso Mais recente Que a gente tem Dessa visita de Nantes Na verdade É uma parceria Que tinha 20 anos Completou 20 anos E que estava Meio adormecida A gente retomou isso Faz reuniões Discute projetos comuns Como a gente quer retomar Essa iniciativa De parceria A aproximação Com a cidade do Porto Com quem a gente Também tem emmanamento Lá tem a casa Pernambuco-Porto A gente precisa Reatar esses laços Conversando com a vice-prefeita Isabela Que coordena esse trabalho De relações internacionais Da prefeitura Veneza foi uma Inclusive que ela visitou E o prefeito anunciou também Enfim Tudo que a gente pode fazer De experiências bem-sucedidas Que podem ser compartilhadas Replicadas E trazidas para cá também E levar Essa visibilidade Você citou o Carnaval, João? A gente tem certeza Que quando a gente Nacionaliza E internacionaliza A visibilidade De um evento Como o Carnaval O Recife ganha Ganha em turismo Ganha na cadeia produtiva Que vai receber mais gente Vai se movimentar Então acho que é um ganho Para todo mundo Eu estava reunido Com um dos representantes De Nantes E ele disse a mim assim Eu estava lá na França E ouvi um flash Acontecendo E uma pessoa dizendo Estou aqui na cidade Chamada Recife E tem um Carnaval Muito bonito Alguns não conhecem Conhecem mais O Carnaval do Sul E tal E aqui tem um Carnaval Histórico e tudo Então a gente tem um diferencial Que precisa, deve E está sendo explorado A Secretaria Tem prestigiado As artes plásticas A pintura A arquitetura A gente tem um desafio Muito grande Temos o Mamã Um trabalho de calendário Com relação ao Mamã Por exemplo Temos o Centro de Design No Pátio de São Pedro E a gente tem um grande desafio Com relação às artes visuais A gente quer lançar Um edital De retomar uma atividade Voltada Para esse segmento Assim como a gente fez Com teatro Com circo Com dança Com música A gente precisa fazer também Com as artes visuais Porque é outro grande potencial O Recife é uma potência A gente brinca muito, João Que quando foi candidatar O Recife A cidade criativa Se a gente fizesse uma pesquisa O Recife ia dizer Pode escrever em qualquer área Gastronomia Artes plásticas Tecnologia Que o Recife vai se dar bem A música, é claro Já é consolidada É um segmento muito organizado E de grande visibilidade E em sessão internacional A gente escolheu esse Mas nenhum dos outros Podem ficar de fora disso Porque é uma cidade Quando a gente vê o Conselho As várias linguagens Representadas lá A gente olha E cada um tem a sua força A sua potência Que precisa ser prestigiado Olha, nós falamos de repente Mas eu quero esclarecer Esse negócio Que João Campo Agora vai virar Maurício Nassau E vai fazer um boi voar Onde é que o boi Vai voar no dia 12? Não vai ser no dia 12 Provavelmente vai ser No final de semana seguinte Porque são muitas as atividades Que estão previstas E o dia 12 é uma terça-feira Então a ideia é fazer no domingo Acredito que no domingo 10 Vai ser a Esquadrilha da Fumaça Que foi essa articulação Da Secretaria de Turismo Com o Ministério da Defesa E no domingo seguinte, 17 É que acontece o boi voador Que é um espetáculo Que tem aquele momento Em que o boi atravessa ali O marco zero Acompanhei isso no ano passado E realmente mobiliza Muito a população A gente tem uma coisa Muito curiosa Está criando o boi Já está criando o boi Já está se preparando lá É um espetáculo Que é belíssimo E que, como eu disse A população do Recife Abraça Suas manifestações culturais O que a gente leva e propõe Essa diversidade musical Que a gente vê no Carnaval De tudo tem um pouco Presente Tem o samba Tem o brega Tem o frevo Tem o coco Tem a ciranda Tivemos o mangue Nossos homenageados Lia e Chico Que também tem uma visibilidade Internacional Enfim O Recife é uma cidade Que dá gosto Da gente ver as coisas acontecendo Porque o povo vai junto E cadê as bibliotecas? Bibliotecas São uma parceria Que a gente tem Com a Secretaria De Segurança Cidadã Encontramos isso As Bibliotecas da Paz Que é uma rede Iniciamos um trabalho Agora de valorização Da questão do livro E da leitura Existe uma lei prevista No município Para isso E a gente tem um diálogo Permanente com a Secretaria De Murilo Para que a gente incremente Recife é uma cidade Servantina Ou seja É uma cidade Faz parte de uma rede De cidades Que olham para a literatura E a gente precisa Apontar para as bibliotecas Da gente Como um espaço de acesso Além de com pais As bibliotecas populares Que estão em bairros A gente tem que aumentar Um pouco esse potencial Do Recife Inclusive em outras áreas Porque a criança Que tem acesso A leitura E eu sou suspeito Para falar Gosto de escrever Para a criança Então quem tem acesso A leitura Se torna um potencial Não só leitor Como também escritor E a literatura A gente vê Pelo A Letra e a Voz Que é o festival da gente É muito forte Aqui no Recife Vai inaugurar Inaugurou hoje Aliás O quinto compaz No Ibura E a Secretaria De Cultura Tem parceria Com os compais A gente enxerga Os compais Inclusive está pensando Numa linha específica De projetos Que ocupem A agenda cultural Do compais Porque a cultura Tem que ser isso Ela tem que ser transversal Tem que estar integrada Com tudo A gente acredita Fortemente nessa lógica Do secretário Murilo Que diz que a gente Combate a violência Quando na verdade Cria uma cultura de paz E uma cultura de paz Passa pela cultura A gente sabe que cultura É confraternização É encontro É solidariedade É diálogo Então não dá para pensar Em paz Sem pensar nisso Haja visto a mensagem Que o nosso galo Gigante da paz Trouxe no carnaval Que foi Vamos viver em harmonia Vamos viver Vamos fazer do carnaval Uma festa E trazer esse sentimento Para o nosso cotidiano Olha Tem uma característica Do Recife Que todo prédio Tem que ter Uma obra de arte Eu fui durante algum tempo Membro do Conselho de Cultura Na cidade do Recife Mas naquele tempo Era diferente Eram só cinco E a gente se reunia Toda semana E aprovava Essa obrigatoriedade De você ter Em cada edifício Uma obra de arte Isso é mantido ainda hoje? Isso é mantido E eu digo mais A gente tem uma iniciativa Muito interessante Com a Secretaria Executiva De Inovação Urbana Que são os Mega Murais Certamente Todo mundo Que está nos acompanhando Já viu E isso mexe Com o cenário Da cidade O ambiente da cidade É uma forma De homenagear A nossa cultura Para a nossa alegria A gente conseguiu Impactar A sociedade Com um lema Que foi Recife Cidade da música Então a gente tem Diversas representações Da nossa cultura Presente nos Mega Murais Dos nossos prédios Ou seja É uma cidade Que vai ter um roteiro De obras de arte Também no Capibaribe Vamos iniciar isso brevemente Com escultura No açude De Apipucos Em parceria Com a Secretaria Do Meio Ambiente Trazendo uma mensagem De sensibilização Para a questão ambiental Ou seja A gente quer espalhar A arte E levar a arte Como tem o Circuito Da Poesia As pessoas andarem No Recife E se depararem Com a arte presente Está pensando em novos nomes Para o Circuito Da Poesia? A gente vai inaugurar João A gente está prevendo Agora para o aniversário Da cidade A escultura de Miró Da Moribeca Esse grande ícone Da nossa poesia E também De Lucila Nogueira E de Clarice Lispector Clarice Lispector Já está na Praça Marcial Pinheiro Já faz parte A gente está buscando Um reequilíbrio Da questão da presença feminina Com a presença masculina Porque era muito predominante A presença de poetas De homens Nesse circuito E a gente começou A trazer sempre Duas esculturas Um homem e uma mulher E a gente vai trazer agora Nesse mês de março O aniversário Esse presente Para que a gente crie Esse hábito De permanentemente Ir ampliando esse processo E é como eu disse São quantas hoje? São 22 Serão 22 agora E a gente quer que as pessoas Circulem pelo Recife E digam Estou encontrando com arte Em todo canto que eu chego Ou é a escultura da poesia Ou é o mega mural Ou é a obra de arte No edifício Ou é uma apresentação Um espetáculo Que a gente planeja Com praças de cultura Agirem com ela Conhecendo A gente ama mais A gente valoriza A gente prestigia E a gente fortalece Aí você falou de mural O Recife O Recife O Recife O Recife Tem parceria com a Secretaria Absolutamente Como um dos eixos Junino Fizemos no ano passado Praticamente um mês De festividades Muito elogiadas Porque a gente teve Os artistas locais também Nossos talentos Aquela cidadezinha Na Rio Branco Foi uma beleza Cidade na Rio Branco Não tem como tirar mais Essas conquistas Essas descobertas Essas novidades Quando elas chegam Antecipar a abertura do Carnaval Cidade na Rio Branco Isso é irreversível A gente incorpora Ao cotidiano E fica se desafiando A pensar qual é a próxima novidade E o Réveillon Vai ser o maior ainda Vai ser o maior Vivemos uma experiência Maravilhosa De um novo modelo Também Tocada por turismo A gente é grande parceiro Da secretaria E eu diria Que esse trabalho integrado Liderado pelo prefeito É um grande segredo Que a gente tem Você perguntou Do segredo no começo Eu acho que o segredo Tem muito a ver Com essa integração E o entusiasmo da equipe Para a gente tocar O trabalho E fazer o melhor Pela cidade Nós queremos agradecer A Ricardo Melo E dar os parabéns Por esse belíssimo trabalho Que vem fazendo A frente da cultura do IC Um forte abraço E até segunda-feira Se Deus quiser E até segunda-feira E até segunda-feira E até segunda-feira E até segunda-feira